Esse é o assunto que sempre me perguntarem, vou dizer que ele pode cair no ENEM porque ele sempre costuma cair e caiu muito nos últimos 14 anos, que é reações orgânicas. O que pode cair afinal? Qual a ideia? Cara, eu sempre falo uma coisa para os alunos que em algum vestibular do Brasil, esse ano, vai cair alguma reação envolvendo éster, esterificação, hidrólise, transesterificação, saponificação, hidrólise básica, alguma delas cai e elas são muito intuitivas e muito aplicadas. Isso aqui, a hemorozoína, tá vendo? É um produto da degradação do grupo M quando o parasita da doença de Chagas, ele degrada a hemoglobina e produz isso aqui como um processo natural de metabolismo dele e isso é tóxico para o organismo, tá? E aí qual que é o detalhe? Nesse processo, a chave aqui é a formação dessa ligação aqui, ester, tá vendo? Entre os grupos M, para poder gerar um polímero. E se eu impeço essa formação, se eu impeço essa esterificação, eu impeço a toxicidade gerada por essa hemorozoína, que é crucial para o controle da doença. Então tem aplicação até em biologia e até em questões que costumam cair muito, tá? Então, e também pode contar assim, como é que eu desmancho isso aqui, tá? Hidrólise do grupo éster envolvendo os dois grupos M. Então, reação orgânica, principalmente de éster, é assim, top para aparecer no anel.